é bem pessoal vamos de shiba inu e seu shiba token que tá se segurando ali na base da nuvem de shimoku no diário esse já é o primeiro segundo terceiro é o quarto corpo real é no diário que fica se sustentando na base da nuvem de shimoku sem querer perder a base vamos ver se esse corpo real agora retorna em direção a linha superior da nuvem para evitar esse estresse da base porque eventualmente se a gente romper esse suporte representado pela linha inferior da nuvem aqui no diário esse antigo suporte vai se transformar numa resistência e aí vai ser difícil romper de baixo para cima essa resistência então é muito importante que o shiba token se mantenha dentro da nuvem para eventualmente retornar em direção a linha superior da nuvem de shimoku aqui no diário na projeção as linhas ficaram flat porque essa corretiva foi muito intensa depois de promover a explosão ascendente dessa grande cunha triangular na esteira da do calendário de venda do shiba lentes é depois o ativo corrigiu muito influenciado também pela funcionalidade de queima ainda muito é muito tímida anunciada pelo dividir meu rioche e vem novidade esse final de semana o dividir me anunciou que até o o fim do domingo tem novidade dentro do ecossistema shiba inu relativamente a venda de shiba lentes vão ver o que que eles vão apresentar para a comunidade algo está pousando nesse fim de semana no metaverso do ecossistema shiba inu e em razão dessa funcionalidade de queima ainda restrita ao batismo a nomeação dos shiba lentes é que eventualmente sejam comprados pelos pelos titulares que eles podem batizar o nome tanto dos shibosh quanto dos shiba lentes com o nome de sua sua preferência e isso vai impor uma queima de shiba tokens além dessa funcionalidade não foi anunciada nenhuma outra funcionalidade pelo ecossistema shiba inu então a comunidade sim se sentiu assim um pouco desprestigiada é com relação ao shiba token que inclusive não vai ser usado para compra do shiba lentes e para ter preferência na compra é preciso fazer o steak de lixe ou das nfts shibosh e essa única funcionalidade é consistente na queima em razão do batismo dos shiba lentes e dos shibosh deixou a deixou os produtos de shiba tokens um pouco desanimados e talvez isso tenha imposto essa corretiva mas agora com uma série de novos anúncios é prometido pelo dividir é possível que a gente se desdobre numa pernada impulsiva já que historicamente o dividir do ecossistema shiba inu nunca deixou os holders é na mão ele sempre vem com alguma novidade que acaba alavancando esse token que tem esse padrão de perna vertical acumulação explosão perna vertical agora a gente tá numa mega acumulação triangular que pode se redunda pode redundar numa explosão tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com luna vou fazer teta que tem muita gente pedindo vou ver se dá tempo para fazer mana sandigala e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco